Oi gente, deixa eu ver aqui, vamos entrar com a aula aberta, deixa eu fixar um negócio aqui, tudo bem pessoal? Olá Aurélio, que beleza? Oi gente, tudo bom? Obrigada por virem, vários nomes aqui que eu vi, quase todas, muito legal gente, deixa eu ver se o Michel já está por aqui, parece que sim, vamos ver se ele entra, oi Michel! Olá, boa noite pessoal! E aí, tudo bom? Tudo jóia! Agora deu, hein? Acertando rápido! Agora foi tranquilo! É, Stefânia está aqui, legal, pessoal da UFJF, o pessoal está entrando aqui! Sim, você acredita que há 15 minutos atrás, aqui estava no bairro, estava passando um carro vendendo ovo, ovo de maçã, eu falei, eu comecei a... Falei, pô, o primeiro que eles estão fazendo, né, hora extra, esse horário, assim, mas tem 15 minutos mesmo, se tiver alguém da colônia de São João del Rey, pode confirmar! E vendendo ovo e maçã, eu acho que foi a primeira vez que eu vi aquilo na região, até que a maçã estava preço muito bom, quase que eu corri lá para comprar! Você foi comprar! É, mas é porque já está rolando umas memes, assim, do tipo, você liga a câmera, cachorro do vizinho, o carro do ovo, e apareceu o carro do ovo e de maçã, ovo e maçã! Ó, aqui vende pamonha, aqui no bairro vende pamonha direto, é pamonha e abacaxi da massa amarela! É, isso aí é bom também! Então, ó, deixa eu explicar para o pessoal aqui, vi Sabrina Dalbelo, Pedro Rosenberg chegou, Pedro é nosso estagiário aqui do projeto, obrigada, Pedro! Gente, então, estamos aqui no aula aberta de novo, projeto de extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, originalmente um projeto de extensão de aulas abertas, de palestras, cursos abertos para a comunidade externa e também interna, claro, Mas, com a pandemia, a gente parou de fazer presencial, por razões óbvias, e começamos, então, a fazer aqui pelo Instagram É, e estou convidando cada hora uma pessoa para falar dessas questões tecnológicas que nos afligem mais agora Essa experiência de dar aula pelo computador, né? Pelo que a gente tiver na mão, tem que dar aula pelo celular O pessoal está falando que o meu som está com eco Engraçado, para mim não está não O que pode ser, hein? Tem outro computador ligado aí que está reverendo? O documento está fora, não, está offline Está aqui atrás Vamos ver se não atrapalha muito Mas eu vou falar pouco É, se o meu não tiver, a gente pode também, às vezes, reiniciar, né? É, mas o seu não está não O seu não está não, é o meu que está Então, gente, eu vou... Eu chamei o Michel, o Michel faz... Michel é funcionário técnico-administrativo, né, Michel? Sim Diagramador Diagramador da Universidade Federal de São João del Rey Aqui em Minas E é doutorando o nosso lá no Estudo de Linguagens do Cefete E Michel é um cara também do cinema, do audiovisual E conversamos bastante esses dias Para pensar uma coisa legal, que fosse bacana de falar E de refletir sobre ela e que fosse útil também Então, Michel tem... preparou para nós algumas coisas Esses dias ele já me ajudou também aqui com a pendenga tecnológica Que eu nem vi ainda, viu? Ainda vou experimentar Então, Michel, você tem... o tempo é todo seu Você não se preocupe aqui com o comentário do pessoal que eu vou mediar Tá Então, eu vou anotando perguntas, comentários Depois que você terminar a sua fala, as suas dicas, etc A gente... eu vou passando o que o pessoal perguntou Tá? Beleza Obrigada, viu? Obrigada por topar Ó, o Vicente chegou, Vicente Ah, que legal Ei, Vicente Grande mestre, Vicente Então, gente, primeiramente eu gostaria de manifestar minha solidariedade A todas as professoras, professores que tiveram aí que sair dos seus locais de trabalho Do território escolar E agora estão nesse estado de isolamento Tendo que improvisar, tendo que criar, tendo que dialogar com os estudantes Com os pais também, dos alunos E, às vezes, sem uma formação para isso Às vezes, sem um equipamento adequado para isso Primeiramente, eu gostaria de manifestar essa solidariedade E estender essa solidariedade aos pais e também aos estudantes Por exemplo, tanto de gente que está sendo prejudicada por conta do Enem A gente tem vários casos aí Eu acho que é uma questão bem delicada que a gente está vivendo Então, eu vou começar a falar Primeiramente, eu queria falar um pouquinho do meu lugar de fala De onde que eu estou falando Por que que eu estou trazendo isso aqui Então, eu comecei a trabalhar com linguagens Linguagens, cultura digital Em 1998 Então, portanto, há 22 anos A internet no Brasil, oficialmente, ela chegou em 1995 Então, logo no início, eu já comecei a trabalhar com cultura digital Com produção de conteúdo, com vídeo, web design E venho trabalhando já ao longo desse tempo Minha aproximação com a educação Começa a se dar a partir de 2009 Quando eu vou lecionar em uma escola técnica de arte e tecnologia Vou lecionar as disciplinas de arte e tecnologia para estudantes do ensino médio Era uma escola voltada para estudantes da rede pública Mas não era uma escola formal da educação básica Era uma educação tecnológica Lecionei por um bom tempo nessa escola A disciplinas de arte e tecnologia Depois passei pelo Observatório da Juventude Da UFMG E lá, trabalhando com formação de professores Em cultura digital Em apropriação De linguagens A gente realizou, durante três anos, um festival de cinema Para estudantes do ensino médio Foi um festival muito legal Era para estudantes do ensino médio do Brasil todo Foi em 2012, 2013, 2014 O tempo das vacas gordas Depois desse festival, infelizmente, acabou Em 2014, a gente teve 155 inscrições De estudantes de escola pública de ensino médio do Brasil todo 20 estados brasileiros Bem bacana E depois, quando eu vim aqui para a UFSJ Trabalho aqui como diagramador Nos periódicos científicos aqui da universidade E também trabalho Trabalhei numa série de projetos de extensão Aqui na universidade Condenei dois projetos de extensão A Nave Cine e a VAM do Comunicativa Sempre trabalhando com formação De professores Capacitação na área de tecnologia Linguagem E estudantes do ensino médio também Então, essa é a minha vivência Também lecionei Algum tempo em curso de pós-graduação Para professores também Sempre nessa linha de formação de professores Que eu gosto muito de fazer Para falar a verdade É o que eu mais gosto de fazer Então, assim, eu estou falando isso Porque eu acredito muito no que o professor Antônio Nova fala Da importância da formação de professores Ser construída por profissionais que atuam na escola E eu gostaria de deixar claro Eu nunca atuei na educação básica Nunca atuei na educação básica Essa é a minha trajetória Mas também concordo com o professor Antônio Nova Quando ele fala que a escola precisa retomar Resgatar o caráter público comunicacional De diálogo com a comunidade Com o território escolar E nesse sentido Eu acho, assim, que a cultura digital Que as linguagens Que as tecnologias de comunicação e interação Elas são bem importantes Nesse sentido, né? Então, fazendo a apresentação Inicial Eu gostaria de falar Um pouco sobre essa aula aberta Sobre o que eu vou falar E o que eu não vou falar, né? Então, gente Eu não vou falar sobre ensino à distância Nem aula à distância Isso que a gente está fazendo aqui Não é este o caso Eu nem sou um grande entusiasta Do ensino à distância Também não conheço tanto Mas eu acho que é a ferramenta Que a gente tem no momento desse E a gente tem que se apropriar dela E para quem quer ouvir um conteúdo Muito bacana Sobre ensino à distância E metodologias ativas Recomendo A conversa que a Annelisa fez Semana passada Com o professor Vicente Parreiras Está publicado aí no Ana Digital Ele falou sobre metodologias ativas E ensino à distância Foi muito legal Foi bem bacana Quem viu Foi emocionante Então, recomendo Está publicado Eu vou falar Eu vou falar, gente Sobre Vídeo Vídeo artesanal na educação Processos Produção E bricolagem Por que desse título? A questão do vídeo Bem que poderia ser A palavra Poderia ser audiovisual É uma palavra mais adequada Que eu poderia ter usado Mas o vídeo Ele acessa mais as pessoas Eu preferia utilizar o vídeo A linguagem do vídeo Todo mundo conhece A linguagem do audiovisual Que é a imagem com o som Todo mundo tem conhecimento Muito grande De espectador De audiovisual A palavra artesanal O artesanal Eu coloquei Para deixar o título Um pouco mais leve Até por uma forma Mais lúgica mesmo Uma brincadeira Por quê? Porque eu desconheço Uma corrente epistemológica Do vídeo Que fale sobre Verses Sobre vídeo artesanal Eu realmente desconheço Pode até existir Porque a gente sabe Que dentro do universo Da academia Acadêmico Tem inúmeras caixinhas Mas eu quis diferenciar Por quê? Porque não é um vídeo Artístico Que a gente vai falar aqui Não é um audiovisual Com características específicas Da produção artística E isso é uma discussão Muito ampla também Mas a gente sabe Que o processo de arte Ele é muito característico E também Não é uma produção De audiovisual Industrial Da indústria de massa Da indústria cultural Então nesse sentido A gente está Nesse entrecampo aí Em relação A esse conceito Da artesania Da bricolagem Até trazendo Para um português Que eu acho Que é mais direto Da gambiologia Da arte da gambiarra A gente tem A gente tem O Michel de Sertor Que é bem bacana Que escreve sobre isso Sobre O Michel de Sertor Um pesquisador Francês Começou a escrever A partir da década de 60 Muito Muito profícuo Ele veio no Brasil Muitas vezes Estudou o Brasil Muito Nordeste Ele tem dois livros Muito Portanto A invenção Do cotidiano E ele fala Muito sobre Essa questão Da artesania Da bricolagem Do fazer Com que é possível Do fazer Com que se tem Ele usa Muito o termo Da sucata Das táticas De articular E narrar O território A partir Do que se tem Então Sem dúvida O Michel de Sertor É uma inspiração E também Um texto Que eu Um autor Que eu estou Começando a conhecer Agora Provavelmente Vou estudar No doutorado Que é o O artífice Do Richard Richard Sene Até foi a Olivia Que me apresentou Minha esposa Ela também Trabalha com Artes Manuais E ela me apresentou E é muito bacana Ele fala muito Da questão Da linguagem Corporal Dentro dos processos Artesanais Esse livro Ele tem dois livros Que eu comecei a ler Fiz uma leitura rápida O Artífice E o Juntos E ele fala Dessa questão Também Que é uma questão Muito importante Que eu vou falar Muito disso Aqui hoje Que é essa questão Que ele fala Na cultura ocidental Tem uma ideia De que pedir ajuda Depender do outro É algo até humilhante Ele fala isso Dos processos De criação Conjunto Comunitária E ele fala Que isso é uma falácia É impossível Uma pessoa viver Autonomamente Independente De outras pessoas A gente está vendo Isso A gente Nesse estado De crise sanitária Que a gente está vivendo E ele fala Que é uma falácia Que a gente depende De outras pessoas Que a gente E ele fala Sobre esses processos Processos De coajuda De trabalho conjunto Então esses dois autores Falam dessa questão Da artesania E eu achei Bem bacana Trazer e citá-los Pois bem Gente E aí Eu vou falar Sobre processos Produção E essa bricolagem Também Vocês vão ver Que isso tudo Fica meio embolado Dentro Dessa maneira Dessa forma Que a gente pode utilizar Para produzir Eu fiz É uma aula aberta Muito aberta mesmo Gente Bem genérica mesmo Bem ampla Eu não vou fechar Isso poderia ser Um curso De seis meses Muito mais denso Então pode ter Muitas lacunas Que Devido a isso A A A A O número De 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 processos Que eu vou falar Que é o número De Ao Assim Como eu vou falar Vou passar rapidamente Sobre coisas Que eu poderia Me aprofundar mais Por isso Eu peço desculpa É uma conversa Bem, bem ampla mesmo Mas que eu pensei Que seria uma forma Que poderia estar Ajudando aí Professoras e professores Que estão Nesse processo De criação De material Audiovisual Original Dentro de suas casas Dentro de seus lares E aí eu falo Dessa criação mesmo De um vídeo Da composição De um vídeo De um produto Audiovisual Pessoal Então Antes disso Antes de Entrar dentro Do processo Da produção Mesmo Eu acho Importante A gente falar Um pouquinho Sobre o contexto Sobre a conjuntura Eu acho Assim Muita gente Fala Pô Mas todo mundo Já sabe Que o contexto É esse Mas assim Tem uns dados Que eu trouxe Aqui para vocês Que são dados Muito impressionantes Que eu realmente Me impressiona Toda vez Que eu Que eu me deparo Com isso Assim gente Essa conjuntura Que a gente vive Desde a década De 70 Que o geógrafo Milton Santos Grande figura Aliás Que figura Um estudado Também No mundo inteiro Um desses brasileiros Que a gente tem Super orgulho De falar Então Desde a década De 70 O Milton Santos Já avisava Alertava Para o surgimento Essa construção Dessa grande estrutura Técnico Científico Informacional Que vem Cobrindo O globo terrestre Essa estrutura Essa estrutura Gente Eu pessoalmente Eu gosto De trabalhar Ela Quando eu trabalho Eu trabalho Ela como Revolução Assim Como revolução Mesmo Informacional Assim como foi A revolução Industrial Onde se Se transformou Se transformou Num curto Espaço De tempo Os modos De produzir De ser Estar E produzir No mundo Eles se transformaram Muito rápido Eu acredito Aí é uma Uma coisa Minha mesmo Que eu acredito Que essa Essa foi Uma verdadeira Revolução Uma revolução Informacional Infelizmente A gente não Conseguiu A gente não Consegue Resolver Os nossos Problemas Os problemas Que a gente tem Que não são poucos A gente Está sufocante Esse Tanto de Problemas Que a gente tem A gente não Consegue resolver Esses problemas Na velocidade Que a gente Conseguiu Realizar Essa revolução Técnico Científica Informacional Imagina Se a gente Conseguisse Resolver o problema Por exemplo Do saneamento Básico Nessa forma Ou Das moradias Da habitação Eu estou falando Isso É porque Tem uma questão Esse aparelho Que a gente Carrega Nas nossas bolsas Nas mochilas Praticamente Todo mundo Tem um Até mais Esse Na escola As discussões Quantas discussões Existem Utiliza celular Não utiliza Pode entrar Como Pode entrar Nada O mundo inteiro Isso A gente vê bibliografia E bibliografias Sobre isso Gente Esse equipamento Aqui Esse equipamento Aqui Há 20 anos Atrás No ano 2000 Para Eu poder Realizar As Mesmas A mesma Capacidade A mesma Capacidade De processamento De filmagem De edição De vídeo De fotografia De programação De cálculo E de muitas Outras coisas Que a gente Nem sabe Que a gente Vai aprendendo Por dia Eu precisaria De uma sala Inteira Dessa aqui De equipamentos Há 20 anos Atrás Isso já No ano 2000 Então assim É uma revolução É uma transformação Muito Muito Significativa E a gente Ainda está Assimilando Essa transformação A gente ainda Está assimilando Por isso Eu gosto De falar Do contexto Olha gente Eu trouxe Uns dados Aqui Para vocês Que são Eu fico chocado Toda vez Que eu vejo Esses dados Olha aqui Em relação Ao audiovisual Gente A cada minuto A cada minuto Que passa No mundo São publicadas 500 horas De vídeo No Youtube A cada minuto São publicadas 500 horas A cada hora São publicadas Né São jogadas Para os servidores Do Youtube 30 mil Horas De vídeo Cada hora E a cada dia 720 mil Horas De audiovisual Né Olha A proporção Disso Gente Nas nossas vidas Né Todo mundo sabe A gente passa Muito tempo Hoje em dia Das nossas vidas É Diante das telas Pequenas Né Dos celulares E os grandes Nos seus lares Né Como diz O Black Ele A gente passa Muito tempo Né Tem um outro Dado aqui Esse dado É de 2020 Tá no site Do Youtube Esse dado De 500 horas Por minuto Então Nesses minutos Que eu vou falar Que eu vou falar aqui Algumas mil horas De vídeo Serão publicadas Nos servidores Do Youtube Né Por ano Se fosse Todos os vídeos Que são assistidos No Youtube Por ano Se eles fossem colocados Em linha reta Daria 46 mil anos Em vídeo Né Um dado Até meio abstrato Né Esse dado É de 2016 Só uma outra Coisinha Assim Que eu acho Importante Falar também Porque A gente Eu quando era Pequeno Né Quando era Criança Eu ficava Vendo os Programas De televisão E subia Aquele monte De nome Depois do Programa Né E eu Eu ficava Enculcado Falava Nossa Mas será Que precisa Desse tanto De gente Mesmo Para fazer Esse programa E tal E gente É porque Precisa Assim É uma Indústria Cultural Né Uma indústria Cultural Que demanda Muitos profissionais A gente É acostumado Muito com a Figura Né Do Piramidal Do Diretor Que a gente Valoriza o Diretor Muito Mas São inúmeros Profissionais Super importantes Diretor De fotografia Diretor De arte Diretor De locação Roteirista Cenotécnico Maquinista Tem um monte De coisa Para fazer Aqueles programas Né Só para vocês Terem uma ideia Eu peguei aqui Aquela série Game of Thrones Né É uma série Que é muito famosa Eu nunca vi Nenhum capítulo Mas eu sei Que tem muitos Capítulos Né Eu acho Bobear Tem mais de 100 Ou mais de 200 Cada episódio Né Dessa série Custa de 6 A 15 Milhões De dólares Né Cada episódio Então assim Eu tô falando isso Gente É porque Muitas vezes A gente Em processo Em processo De formação As ideias São muitas Muita gente Muita gente Tem Né Tem expectativa De se criar Algo muito Parecido Com o que se vê Às vezes Nem parecido Mas assim Similar De alguma forma Né E a gente Tem que entender Que é um universo Muito específico O da indústria Né Cultural E não é disso Que a gente Tá falando aqui Né A gente Tá falando Um vídeo Sem orçamento Ou com orçamento Mínimo Feito com materiais Precários Né Com materiais Que a gente Encontra dentro De casa E são vídeos Feitos com artesania Com bricolagem Certo pessoal Seguinte Eu vou Eu vou passar Para a terceira parte Agora Da nossa Da nossa conversa E aí Eu vou Falar para vocês Eu publiquei Uma série De material De materiais Que são Que vão Auxiliar A gente Nessa conversa Né Publiquei No meu site No site Que eu tenho Tem três publicações Lá Sobre vídeo Vídeos artesanais Tem a bibliografia Que eu estou trazendo Aqui Inclusive Com alguns links Que Tem um dos livros Aqui Que é um livro Muito especial Que dá para baixar Que o conteúdo Dele é liberado Em pdf E E aí Para quem Quiser Acessar Eu vou mostrar Aqui É o Beablar.com.br É Eu vou Mostrar aqui Espera Aqui Esse é o site Beablar.com.br Beablar.com.br Aí tem esse material Lá É Deixa eu só Deixar mais um tempinho Né Porque eu não deixei Aí tem aqui Ó Tem três posts Aqui Sobre vídeo artesanal Na educação E tem um material Que eu vou Complementar aqui Ao que a gente Vai conversar Né Então pessoal O É A primeira coisa Assim Que eu falo Assim Eu vou Vou Conversar Quando É Quando alguém É um Professoras Professores Estão É Interessados Em Em Começar A produzir Seus próprios Vídeos Né Produzir Seu material Audiovisual Eu gosto De falar Assim De sugerir Que é uma coisa Muito importante Que a pessoa Se aproprie Da linguagem Do audiovisual Que A linguagem Do audiovisual Ela é amplíssima Amplíssima Os subgêneros Os gêneros Do cinema Do vídeo Da videoarte São Inúmeros Incontáveis A gente A própria Annelise Vem se aventurando Na videopoesia Por exemplo É um subgênero Da linguagem Do vídeo Só que Todos esses Gêneros Eles têm Os seus Expoentes A sua história As suas produções E Uma coisa Que eu sempre Converso Que eu gosto De sugerir É isso A partir De uma Conexão Pessoal Com o tema Se você Quer entrar Nesse universo Do audiovisual Eu sugiro Que comece A pesquisar Comece A adentrar No tema A se sensibilizar Com o tema A pesquisar Quais são as referências A gente tem Inúmeros projetos Muito bacanas De vídeo De todo tipo No Brasil No mundo Aqui no Brasil Por exemplo Temos Cinema novo Brasileiro O cinema novo Que aconteceu No mundo inteiro Que é super criativo Super rico Tem os documentários Brasileiros São muito bons A gente tem Documentaristas Muito bons Eduardo Coutinho Por exemplo Um documentarista Muito fera A gente tem A gente tem projetos Dialógicos Processuais De documentário Que são muito importantes São referências mundiais O vídeo Nas aldeias Por exemplo Que trabalha A questão do vídeo Com os indígenas Tem o cinema Nos quilombos Que é até De um ex Coordenado Por um ex Aluno Do doutorado Do CFS O Cadeza Amantes Meu amigo Que trabalha Esse processo Pedagógico Dessa gramática Do audiovisual Nos quilombos Do Brasil Todo Então tem Muita coisa bacana Gente Aí nesse sentido Por que eu estou falando Isso Porque nesse sentido Pensando em práticas De ensinar E aprender Eu trago aqui Um exemplo Que eu acho Um exemplo Super legal Que assim Marcou muito Quando eu li isso Que é um exemplo Da Roxane Rojo Rojo Muita gente Que é da linguística Conhece O multiletramentos Na escola Ela teve aqui No aula aberta Pois é Que legal Que honra Ah o pessoal está falando Que o site não quer abrir Ah não é possível É Põe de novo aí Beabla Beabla Beabla.com.br Beleza A Ivi já colocou aqui Obrigada Ah ela colocou aí Beleza Vamos ver Tenta aí É Mas isso aí é da dica Do livro da Roxane Então É um texto Específico Aqui dela Porque o livro É Eduardo Moura E Roxane Rojo Uma organização São vários artigos Muito legal Muito legais Ele trata da questão Tem várias práticas aqui Chão de escola mesmo Mas no texto Da Roxane Que é o texto Que é o texto Pedagogia dos multiletramentos Ela traz uma passagem aqui Que eu acho assim Que tem muito a ver Com isso que eu vou conversar com vocês Que eu acho muito interessante Que é ela como professora No curso de letras Da Unicamp Recebendo a turma De primeiro período Então a turma Que veio do ensino médio Ela fala aqui Muitas De maioria De escolas públicas E tal E ela faz uma experiência Com essa turma Com essa audiência dela Ela faz essa experiência Vários anos seguidos Então assim Ela tem um conhecimento Bem Bem profundo Dessa experiência O que ela faz Ela fala que Ela pega uma linguagem Que ela não conhece bem Uma linguagem do audiovisual Um subgênero De uma linguagem do audiovisual Que seria os animes Animes Que são aqueles desenhos Aquelas animações japonesas Inspiradas no mangá Que falam sobre tudo É um mundo E ela fala Que a partir dos critérios Éticos e estéticos dela Ou seja A partir da coleção Pessoal dela Que não é A coleção de anime Ela fala muito bem Que ela gosta De outras coisas Ela escolheu Algum material desse Para passar Em sala de aula No primeiro período Do curso de letras E A partir do momento Que ela passa Ela faz algumas perguntas Para a audiência dela Para a turma Ela pergunta Ela faz quatro perguntas E aí que eu acho Muito bacana As perguntas são Primeiro se eles gostavam Daquele material E aí a maioria responde Que gostava Sim, gostava Ela vem colocando Isso aqui no texto Depois a pergunta A segunda pergunta Se sim ou não Por que E a partir de quais critérios Éticos ou estéticos Que é bem interessante Então ela começa A partir da coleção dela A partir do repertório dela Ela dialoga com o repertório do outro Eu acho muito interessante A terceira pergunta Que eu acho que vai ficando mais legal Se eles sabiam Ou tinham por hábito Fazer animes Eles sabiam fazer E aí um monte de gente Sabia fazer Da sala Sabia Já produzia Já desenhava Participava de comunidades De internet Eu já fiz essa experiência Depois que eu li isso aqui Eu devo ter lido esse livro Para o mestrado Então há uns 6, 7 anos atrás Eu fiz essa experiência Em sala de aula Eu já descobri Estudante até que fala japonês Assim Por conta dessas comunidades Um universo totalmente novo Para mim Eu praticamente não conheço nada E a quarta pergunta Que ela faz é Se eles podiam ensinar a fazer Eu acho isso muito bacana É por isso que eu trouxe isso aqui Porque a partir do momento Que você começa a se apropriar De uma linguagem audiovisual E conhecendo um pouco Da gramática Da gramática visual Da gramática da linguagem audiovisual O que que forma O que que cria Esse poder semiótico todo De um vídeo Que às vezes a gente está vendo Um videozinho De 5 minutos E aí a gente começa até a chorar Ou às vezes um videozinho simples Um videozinho gravado na rua E a gente fica emocionado A gente fica pensando nisso Muito tempo A partir do momento Que você começa a conhecer A gramática De um subgênero específico Você pode começar A dialogar Com outros 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 gêneros E aí eu acho isso Muito importante Certo pessoal? Então gente Nesse sentido Nesse sentido Eu vou passando Para a Uma terceira parte Da nossa conversa Que seria Essa questão Da produção Mesmo Da produção De um produto audiovisual Como eu falei É uma conversa Muito genérica Uma conversa Muito ampla Que demandaria Um aprofundamento Maior Mas eu vou tentar Fazer E ir pensando Muito Em depoimentos Que eu estou vendo Na internet De professores Quebrando a cabeça Para produzir Algo Né? É Esse quadro Eu tenho um quadrozinho Que está lá no post Né? É o último post Que está lá Esse quadrozinho Que eu vou falar Está publicado Lá no site Gente Dentro da produção Né? De Da produção De audiovisual Né? Da produção Muita gente Tem em mente Até Na cabeça Aquele momento Onde Se liga a câmera Começa a filmar E vai filmando Né? Até uma ideia Comum Né? Por exemplo Uma ideia Que a gente Que a gente É Tem um senso comum Dela, né? Por exemplo Uma ideia na cabeça Uma câmera na mão Vá Vou pegar E vou sair Filmando, né? Mas dentro Dos processos Principalmente Do cinema Do audiovisual Como um todo Da indústria cultural Dentro dessa produção Existe uma divisão Que é uma divisão Bem Bem pragmática E ela acontece Ela assim É lógico Que uma produção Mais Mais concisa Ela pode Se embolar Mas numa produção Maior É dividido Em três partes Esse processo É dividido Em três partes Quem é da área De cultura Já vive isso Que é A pré-produção A produção E a pós-produção Então O momento De abrir câmera De filmar Ele está Inserido É nesse momento Da produção A gente não fala Produção Geralmente fala-se Abrir câmera O dia da filmagem O dia de abrir câmera Mas antes Antes desse dia Ou antes desse momento Existe a pré-produção E depois desse momento Existe a pós-produção E é disso que eu vou falar aqui Desse processo de produção Que eu vou falar A gente vai se inspirar Nesse processo Industrial Desse processo Da cultura De massa Dos grandes meios De comunicação Para adaptar ele Para um processo De ensinar E aprender De um processo pedagógico Vocês vão ver Que muitas vezes Eu vou falar Dar exemplos De práticas Que eu estou pensando Na turma Numa turma Com ensino médio É porque Geralmente Esse processo Eu costumo Passar ele Dentro de uma escola Ou dentro de um território Educacional Num centro cultural Alguma coisa desse tipo Produzindo conjuntamente É lógico Que até nesse sentido Eu estou também Adaptando Para um processo Para um momento De pandemia De isolamento social Mas Gente Então vamos lá O quadrinho Está lá No Beablar Vocês podem ver O quadrinho Está dividido Em três colunas Pré-produção Produção E pós-produção Então você Quer fazer Um vídeo Produzir um vídeo Tudo começa Com uma ideia Uma ideia inicial Um tema Pode ser um tema Por exemplo Do BNCC Da base nacional Como um curricular Um tema De uma aula Um tema De uma linguagem Específica Que você trabalha Das ciências biológicas Das ciências exatas Isso varia muito Por isso que eu estou falando Essa conversa É muito Muito aberta Muito genérica Então a partir De um tema Gente Você fala assim Opa Isso daria Um bom Daria Para produzir Alguma provocação Em forma De produto Audiovisual A partir De um tema Eu Particularmente Num processo Coletivo A gente parte Para uma Pesquisa E sensibilização Falando em Pré-produção Pesquisa E sensibilização Já tem um tema Na cabeça Eu vou pesquisar Vou pesquisar Todo professor É pesquisador Né gente Então pesquisar Todo mundo sabe Fazer muito bem Pesquisar Coletivamente Também É ótimo Sempre Bem interessante E aí Nesse sentido Eu Se eu tenho em mente Que eu vou Produzir Um conteúdo Audiovisual A pesquisa Não é só Sobre aquele Tema Específico A gente pode A gente pode Pesquisar Também Referências De linguagem Que Que vão servir De referências De inspiração Para a nossa Produção Certo gente Então A partir Daquilo que eu falei De uma conexão Pessoal Com algumas Linguagens Eu acredito Que É possível Você Hibridizar Essas duas Coisas Hibridizar Uma linguagem E produzir Um conteúdo Pedagógico O que eu estou Falando gente Por que Por exemplo Você pode ser Um professor De física E Você produzir Uma animação Para a sua aula Tem inúmeros Softwares Na internet De produção De animações Pequenas animações Você é um cara Que gosta De animação Que conhece Um pouco Desse universo Vai ficar mais fácil Para você Falar ali Das Propriedades físicas Dentro desses Softwares Dentro desses Desses programinhos Que fazem Pequenas animações Criam personagens Geram vídeos Por exemplo Se você Gosta do universo Do documentário Por exemplo Você pode se aventurar Pela linguagem Do documentário Se você se interessa Pela linguagem Do youtuber Por exemplo Que tem toda Sua gramática Sua gramática Audiovisual Você pode se aventurar Por essa Por essa Por essa linguagem É claro gente Isso que eu estou falando Então nesse processo De pesquisa Eu gosto de organizar Bem essa coleção Organizar bem Essa pesquisa Se eu precisar Baixar um vídeo Baixo Né Desses Desses Sites de Vídeo Youtube Vimeo Se eu precisar Salvar os links Eu crio uma pasta Ali Dos meus favoritos E vou salvando Vou organizando Vou escrevendo Algumas coisas Já concatenando Algumas ideias Mas ainda muito livre Bem na fase Que eu chamo De pesquisa E sensibilização Nesse sentido Gente Das linguagens Que eu acho Que é uma coisa Importante Da gente falar Porque Eu trouxe Até uma outra Referência Aqui para vocês Um outro livro Esse aqui É o Mídias comunitárias Mídias comunitárias Juventude E cidadania Da Associação Imagem comunitária De Belo Horizonte Esse livro Eu leio muito Eu adoro Esse livro Tem várias práticas Várias experiências Do que eles chamam Assim Eles chamam muito De mídia processo Por que eu estou mostrando Esse livro Ele está lá Na referência também Na referência bibliográfica Gente Por que Nessa Nessa pesquisa Que a gente faz É muito importante Que a gente Tenha em mente Que a gente Que o mais gostoso É experimentar As linguagens A A Aicela Fala muito isso Não só Apropriar Das linguagens Como Experimentar Linguagens Por que Porque É impossível Você fazer Se você quer Utilizar uma linguagem Por exemplo De telejornal Que aquela linguagem Super cristalizada Super encapsulada É impossível Você simular Um jornal nacional Uma coisa daquela Dado as condições técnicas E por isso Você vai ter que reinventar Essa linguagem Você vai ter que criar O que é possível Fazer dentro Das suas condições E nesse sentido Esse livro Da IC Tem experiências Lindíssimas Por exemplo Com a rede Parabolinóica Da saúde mental Trabalhando Programa de rádio Isso há 15 20 anos atrás Com usuários Da saúde mental Com programas Assim belíssimos Geniais Super diferentes E Trazendo Um conteúdo Práticas Muito originais Então gente Falando ainda De pré-produção A gente está Nessa fase De pesquisa Sensibilização Consumindo 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 O material Terminada A fase Esse período De pesquisa Eu gosto De passar Eu gosto De fazer um processo Que nem sempre Funciona Todas as vezes Mas eu gosto Muito De fazer Principalmente Com turmas Que é a chuva De ideias Uma chuva De ideias Uma tradução Livre Para o tema Brainstorm Eu gosto De fazer Essa chuva De ideias Eu gosto De fazer Pegar um quadro Em branco Um quadro Vazio E passar ali Uma hora Com a turma Falando assim Gente A gente já pesquisou Está todo mundo Sensibilizado com o tema Nós temos O nosso tema É esse E a gente já estudou Já vimos Linguagens diferentes Já vimos Já estudamos o tema Mas e agora O que a gente vai fazer É um processo Difícil É um processo Que as vezes Nem funciona Eu gosto De encher o quadro Inteiro E depois Vou ligando Vou apagando Riscando algumas coisas Fazendo setas Mas quando esse processo Funciona Eu fico muito feliz Quando ele funciona E aí Você também Sozinho Em casa Você pode fazer Uma chuva De ideias Também Mais Mais pessoal Mais introspectiva Vamos dizer assim Mas Lá no site Beabla Tem um link Lá Que eu pus Um exemplo De chuva de ideias Mesmo Simulando Um quadro Onde eu vou Preenchendo Com ideias Soltas E depois Vou criando Conexões E eu até Mostro Um resultado Um videozinho Artesanal Que foi produzido A partir dessa Experiência De chuva De ideias Para uma Oficina Que eu dei Aqui no Inverno Cultural Da UFSJ Em 2016 Está lá Publicado Nesse sentido Gente A chuva De ideias Ela tem Um silêncio Sabe Ela tem Um momento De euforia Não é um processo Fácil Não Também nem que dá Para usar Toda vez Mas eu gosto De usar E tento usar Então a gente Está na pré-produção Passamos por definição De tema Pesquisa Sensibilização Chuva de ideias E aí A gente vai Já para Um recorte Uma certa Definição Olha A gente vai Definir Então a gente vai Fazer um vídeo Assim A gente vai Usar essas Linguagens A gente vai Falar sobre Esse tema Começa a fazer Esse recorte Mais específico Nesse sentido Gente Você que está Querendo se aventurar E ir pelo Esse universo Eu sugiro mesmo Sempre começar Com produções menores Sabe Mais concisas Assim No máximo Cinco minutos Um minuto Eu estou falando Porque O vídeo O audiovisual Ele pode Uma proposição Audiovisual Bem feita Você pode Realizada Em um No 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 Um Espaço Curto Um Tempo Curto Um Minuto Dois Minutos Três Minutos Você Como professor Você pode Utilizar Esse vídeo Para uma Prática Que vai Durar Um Dia Uma Semana Você pode Dado ao Poder Semiótico Que ele pode Carregar Então não Quer dizer Que você tem Que fazer Um vídeo De 50 Minutos Para Preencher Uma Atividade Isso é Muito Difícil Isso demanda Equipamentos Muito Bom Isso demanda Uma equipe Muito Boa Mas você Pode Criar Algo Tão Forte Ou algo Que Uma proposta Tão Contundente Que ela vai ser Usada Ela vai ser Revista Ao longo De um Período De uma Prática De ensinar E aprender Aí nesse Sentido Eu indico Muito Por exemplo O site Do Festival do Minuto Do Brasil Realizado há mais De 20 anos Aqui no Brasil Pelo Marcelo Mazagão Muito legal Você vai Se deparar Lá com Muitas Produções Com Poder de Síntese De Estar Trazendo Utilizando Muitos Recursos Muitas Linguagens Diferentes Que você pode Se apropriar Nessa pesquisa Nessa sensibilização Mas aí A gente já está Falando ainda Da pré-produção E está falando De um recorte De a gente Está vindo Já para um recorte Mais específico As ideias Já foram Elencadas A gente já criou Setas A gente já pensou Em algumas coisas E aí a gente Chega no famoso Roteiro O famoso Roteiro Que Também tem Assim Muita pesquisa Sobre roteiro Muita bibliografia Muita coisa Tem inúmeras Formas De se fazer Roteiro A gente tem O roteiro Por exemplo O roteiro Hegemônico Do cinema Que ele chama Master Que ele é todo Estruturado De uma forma padrão No mundo inteiro Dos grandes Festivais de cinema Os grandes filmes Rodean Os filmes do mundo inteiro Eles usam esse padrão A gente tem A gente tem Outros formatos De roteiro A gente tem Até o não Roteiro Não utilizar Roteiro Mas por que Eu estou falando Isso O roteiro É um guia Em espanhol É o guion Que se fala É um guia Para você Produzir Sua produção Audiovisual E é muito Importante Se você quer Fazer uma Produção mais Racional Uma aula Algo mais Algo que tem Muitas camadas Também Você precisa De algo Que te ampare Durante todo Esse processo Então nesse O modelo Eu trago Aqui para vocês Um modelo De roteiro Um roteiro Bem básico Ele é muito Utilizado Em produtoras De audiovisual Produtoras De conteúdo É um roteiro Um modelo De roteiro Bem básico Mas que ele Funciona bem Ele funciona bem E pode ser Um Pode auxiliar Bastante No processo Durante a filmagem E também Na pós-produção Na edição Esse modelo De roteiro Gente Ele está lá No Beablar Também No segundo link Lá Tem um modelozinho Se vocês pesquisarem Na internet Também Vocês vão achar Várias 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 dicas Desse tipo De modelo Um modelo De três colunas Um documento Um documento De texto Um documento De texto Um desses LibreOffice BROffice Ou algo do tipo Com três colunas A primeira coluna É só A numeração Das cenas E aqui Eu não vou entrar Na discussão Do que é cena Do que é tomada Do que é plano Porque Eu vou chamar Tudo de cena Aqui com vocês Então Primeiro a gente Vai colocar O número Da cena O segundo O áudio O que que Quais seriam Qual é a proposta De áudio Para essa cena E a terceira coluna E a terceira coluna A proposta De vídeo Para essa Para essa produção Esse exemplo Que eu trouxe aqui Um exemplo Até bem Clichê Bem Bem simples Que Um videozinho Feito por estudantes Do ensino médio De uma feira De ciências Então a gente tem aqui Cena 1 O áudio A coluna do áudio Trilha sonora Instrumental Gravada pelos alunos Do segundo ano O vídeo Estudantes chegando A escola E montando A feira de ciência Mostra detalhes Da montagem Dos estantes Então seria Uma vinheta De abertura Para o vídeo Cena 2 Entrevista Com o estudante 1 Que desenvolveu Bicicleta Que gera energia Perguntas Quais tecnologias Você utilizou No projeto Quanto tempo Você levou Quais professores De quais áreas Te orientaram Isso A coluna do áudio A coluna do vídeo Estudante responde As perguntas Enquanto pedala Bicicleta Que gera energia Para acender Lâmpadas de LED Mostrar detalhes Da bicicleta Engrenagens Sistemas Realizar plano Detalhe Do momento Em que a lâmpada Em que a lâmpada Se acende Um exemplo Bem banal Bem frugal Mas é um exemplo E aí por aí vai Você pode ir construindo O seu roteiro Com esse modelo De três colunas Gente Duas coisas Que eu quero falar Sobre a questão De roteiro O universo do roteiro É enorme Eu estou simplificando Assim de uma forma Muito Está muito simplificado Mas o gênero textual Roteiro Ele é um gênero Muito bacana Assim Para você que trabalha Com linguagens Com línguas Com línguas Eu vejo Muitas vezes É muito utilizado Com alunos E vocês vão vendo Que eu estou sempre Dando exemplo De ensino médio A utilização Por exemplo Da linguagem Da publicidade E do jornalismo Como exemplo Como prática cotidiana Por quê? Porque são exemplos Que estão no cotidiano Dos jovens Eles conhecem Conhecem um pouco Dessa gramática Eu ouso arriscar Que a linguagem Do roteiro Ela já é Grande parte Do público jovem Eles já tem Um conhecimento Sobre a construção De roteiro Eu já tive Conversas Diversas vezes Isso já Isso são São conversas Que eles têm Muito nas redes Da questão Das séries Das fanfics Das histórias De fãs Spin-offs Que são As histórias Paralelas As histórias Da série As reviravoltas Plot twists Então acho É um gênero Que pode ser Muito trabalhado Em sala de aula Acho bem interessante Também É só Deriver um pouquinho Do tema Mas é uma sugestão E outra coisa Que eu queria falar Também É que tem Também toda uma corrente Do cinema Também Que não trabalha Diretamente Com esse roteiro Clássico Trabalha Com outras Proposições De apropriação De experimentação Que não passam Necessariamente Por criação De roteiro Esse roteiro Racional Estruturado Que eu estou falando Nesse sentido Eu trago Aqui O terceiro Livro Que eu gostaria De apresentar Para vocês Que é muito Bacana É o Cadernos do Inventar Cinema, Educação E Direitos Humanos Ele foi publicado Lá Pela turma Do cinema Da Universidade Federal Fluminense Da UFF E é um livro lindo Um livro super bonito Com ilustrações Ele tem uma série De propostas De experimentação Da linguagem Do audiovisual Muito subjetivas Muito simples Muito apreciativas E a proposta deles É bem dialógica Eles falam muito Aqui no livro Essa questão Do Que a gente vê Muita imagem Hoje em dia Um cidadão comum Hoje urbano Ele vê milhares De imagens Por dia Naquelas timelines Que a gente Fica rolando Ali infinitamente E Às vezes A gente não lê A gente se torna Até cego Para essas imagens A gente não tem Essa capacidade De leitura crítica Das imagens Esse material Esse material Aqui é muito Relacionado Com essa leitura Crítica Do mundo E esse livro Aqui Ele está disponível Em pdf Todo o material Dele Para baixar Também Eu trouxe isso Aqui também Para falar um pouco Desse contraponto Ao roteiro A essa estrutura Mais dura Mas como a gente Está falando Aqui De propostas De material Pedagógico Eu acho Que Eu acho Que vale a pena Também a gente Pensar Se amparar No roteiro Como uma forma De ser o guion O guia Da gente Nessa produção Então gente Oi Sim Gente Se o instagram Derrubar a gente A gente volta Tá Porque já vai dar Uma hora Então ele Ele deve A gente deve Cair Aí Por favor Voltem Para a gente Conversar Finalizar o negócio Você quer continuar Ou posso Fazer umas perguntas Aqui do pessoal Não Ainda tem Um A gente ainda está Na pré-produção E aí A gente vai Para a produção E para a pós-produção Então acho que Melhor ao finalizar E aí A gente A gente Então gente Fez um roteiro Produziu O seu roteiro A gente vai Para Uma Decupagem Um planejamento Técnico Do dia Da filmagem Que aí Isso é muito importante Eu estou vendo Muita gente Fritando Sobre isso Aqui Por exemplo Que horas Que eu vou filmar Onde que eu vou filmar Onde Quando Como Com quem Com qual equipamento A gente está Nesse Processo De isolamento Social Às vezes O seu equipamento Está num Quarto Onde é o quarto Mais barulhento Você tem que levar Esse material Para um lugar Você tem que produzir Um lugar mais adequado Um lugar mais silencioso Você tem que esperar Uma hora do dia Às vezes tem uma construção Do lado da sua casa Você tem que esperar Uma hora do dia Que é mais silenciosa Para fazer essa produção Então esse detalhamento técnico É muito importante Fazer esse planejamento Do dia da filmagem Pensando em pré-produção Seria isso De uma forma muito rápida A gente passou pela definição Do tema Por uma pesquisa De sensibilização Por uma chuva de ideias Definição das linguagens Das ferramentas O roteiro E a decupagem técnica Do dia da filmagem Como eu vou filmar Eu tenho cartão Tenho memória No meu celular Tenho memória Na minha câmera Nós vamos cair Oi gente Olá Tô voltando Não dê banda Vamos Cadê você Michel Vamos voltar Isso Todo mundo chegando Vou chamar o Michel De volta Gente Vamos ver se ele volta Ô Michel Olá Estamos Voltamos Então gente Aí a gente vai A gente fez todo esse processo Da pré-produção A gente vai para a produção Para o que a gente chama De abrir câmera Vamos filmar Vamos produzir E aí É o que a gente conhece mesmo A gente já tem muito conhecimento Desse processo A única questão Que é muito Muito importante É Filmar Várias vezes Nunca filmar Uma tomada só Nunca Porque pode ter um problema Pode ter um problema No arquivo digital Repetir Você pode falar Alguma coisa errada Que você não percebeu Na hora que você vai Para a ilha Ter edição Você Você que você vai perceber E você teria que filmar Isso de novo Então É É isso Assim Filmar Diversas vezes Fazer planos De cobertura Que é algo mais específico Às vezes Não só filmar Um plano só Filmar outras coisas Que poderiam Que poderiam Estar contribuindo Na edição Mas isso Tem a ver muito Com aquele repertório Que eu falei Lá a partir De uma conexão Pessoal Com algum tipo De linguagem Você passa A conhecer Como que essa linguagem Trabalha E tal Você passa A experimentar Em cima dela Pensar Nessa questão Dos imprevistos E tudo E E Estar Se precavendo Disso Gente Quando Em se tratando De produção Coletiva Em Sala de aula Com estudantes Com professores Uma das coisas Que eu gosto De fazer Logo no início Quando eu vou fazer Qualquer produção Audiovisual É fazer uma Cartografia Das aptidões Da turma O que eu já vi De pesquisa De projeto De criação De vídeo Que ele começa Com um grupo Muito empolgado Muito afim De fazer E aí as pessoas Vão desistindo Vão desistindo E no final Só tem duas Três pessoas Tomando a frente Daquele processo Por isso Que eu Que eu Que eu Que eu Falo Que é importante Essa cartografia Fazer o desenho Das aptidões Técnicas Das vontades Dos desejos De aprender Da turma Aí eu tô falando De um processo Mais coletivo Colaborativo Né gente Então Eu gosto Muito de fazer Olha Quem aqui Gosta De edição Sabe fazer edição Sempre tem Duas Três pessoas Quem aqui Gosta de escrever Gosta de roteiro Ou se interessa Pelo assunto Quem aqui Gosta de De atuar Né De entrevistar Muita gente Que é Tem interesse Por exemplo Trabalhando com o público De ensino médio Em fazer um curso De jornalismo Alguma coisa desse tipo Fazer esse mapeamento Gente Fazer essa Essa cartografia É algo bem interessante Pra dar Um caráter Coletivo A qualquer produção Realizada Dentro De um Com uma turma Assim Com um grupo Desde a chuva De ideias Até esse mapeamento Essa divisão De tarefas São práticas Que eu gosto Muito de fazer Eu vou falar Um pouquinho Daqui a pouco Nessa questão Do isolamento Como isso poderia Ser adaptado Então gente A gente passou Pela pré-produção Produção Filmamos Filmamos Diversas vezes E agora a gente Vai para essa Terceira etapa De construção De um objeto Audiovisual Que seria A pós-produção O que é A pós-produção Gente A pós-produção É uma etapa Fundamental Importantíssima Um vídeo Depois que você Filma Ele não vai Ele não fica pronto E você fala Opa Está pronto Quem der A pós-produção Gente É onde você Vai finalizar O seu A sua O seu vídeo Na pós-produção Uma das primeiras Coisas que a gente Tem Vocês vão ver No quadrinho Ali É ver Assistir os brutos Assistir os brutos A gente chama De assistir os brutos O que é Assistir o bruto É uma metáfora Com a pedra A pedra Da Da escultura Uma pedra Bruta Que você vai ali Fazer uma escultura Tirar os excessos Desculpa Tirar os excessos E apresentar a escultura Ver os brutos É você ver Todo o material Que você gravou Você assistir Esse material É lógico Quando você está Já muito Dentro do processo Você acaba Criando pontos De interseção Ali Já fazendo Pulando uma etapa Mas essa etapa É uma etapa Importante Ainda mais Para pessoas Que são mais metódicas Eu sei que tem professores Muitos Que são metódicos É uma etapa importante Você ver Assistir Tudo o que você gravou Cada cena ali Cada arquivo Digital Tem um nome Você vai Você vai marcar Você vai dar um nome Para eles Por exemplo 1, 2, 3, 4, 5 E você vai ver O arquivo 1 Com o caderno na mão E vai falar Opa Esse arquivo aí De 0 segundos A 30 segundos Inutilizado Não tem nada que preste De 30 segundos A 1 minuto e 15 Uma fala muito interessante Dá para aproveitar De 1 minuto e 15 A 2 minutos Opa Não tem nada interessante E por aí vai Você vai Minutando Chama minutagem Do seu material Isso Para quando você Levar para a ilha De edição É muito importante É muito interessante Vai ajudar Bastante Então Chegamos No famoso momento Da edição É Aneleza Passamos por toda A fase da pré-produção Filmamos Produção Já minutamos E vamos para A ilha de edição Eu acho que eu vou decepcionar Muita gente Nesse momento Porque é um momento Que muita É um momento Que afunila Muita produção De vídeo Que trava Muita gente Que deixa Muita gente Desamparado Nesse momento Porque demanda Uma aptidão técnica Para estar editando E E Também Um Conhecimento Dos softwares De programas Que muita gente Para por aí E eu não vou Adentrar Nessa parte Técnica Não tem como A gente falar Sobre isso Aqui Mas eu vou Falar alguns Conceitos De edição Que eu acho Bem importantes E bem caros Para a gente Primeiro A edição No vídeo No audiovisual No vídeo Nas produções De televisão De Publicidade O momento Da edição Eles chamam De edição E no cinema Tradicional No cinema Se fala Montagem A montagem Existe essa Diferenciação Para nós Aqui Não importa Isso Pode ser Montagem Ou edição O que importa Que eu acho Interessante A gente saber É que Desde os primórdios Desde quando o cinema Foi inventado Isso Há 150 anos atrás 140 anos atrás Final do século XIX Foi quando A linguagem Do cinema E porque A linguagem Do vídeo Ela só vem surgir Na década de 50 Do século XX A linguagem Do cinema Ela foi definida Toda Nesse momento Toda no final Do século XIX A linguagem Essa gramática Visual Só o áudio A questão do áudio Que ele entrou Em 1930 Mas Como as trilhas Eram executadas Paralelas Ela praticamente Isso já foi Definido Quase No início Do século Do final Do século XIX Início do século XX Por exemplo O Meliê Que fazia Verdadeiras mágicas Com a edição A montagem dele Os Irmãos Lumière Até o próprio Thomas Edison Na União Soviética Os Ziga Vertov Sergei Zestayn Com A Greve Filmes lindíssimos Que definiram Toda essa linguagem Por exemplo Linguagem do videoclipe Linguagem Do documentário Linguagem Da ficção Decupagem Isso tudo foi Foi criado Foi forjado Nessa época Pelos primeiros E gente A edição Ela A metáfora Da edição É a mesma De 140 anos Atrás É a mesma Metáfora A edição Ela trabalha Da mesma forma 95% Dos programas Do software Da edição Trabalham Da mesma forma Com a mesma Metáfora Dos primórdios Do cinema E qual é Essa metáfora É a seguinte São trilhas São trilhas Sempre começa Com duas trilhas A trilha de vídeo E a trilha de áudio Geralmente Se você vai fazer Uma sobreposição De vídeo Se você vai Colocar Uma legenda Por exemplo Em cima de um vídeo São duas camadas De vídeo Você cria Uma outra Trilha De vídeo Você São trilhas Trilha de vídeo Trilha de áudio O estilete Ou a tesoura Para você cortar Esse filme E a cola Ou a fita Adesiva Para você Emendar Esse filme A metáfora É a mesma Esse corte Preciso Essa precisão No corte Tem muita teoria Sobre isso Coisas que obedecem Até o piscar Dos olhos Tem como Esse jeito De emendar Essas cenas Isso aí É prática Mesmo Estudo Mas A base Conceitual É a mesma É a tesoura Ou estilete E a cola Ou a fita adesiva Muitos dos softwares Até hoje Utilizam Essa mesma metáfora Você vai pegar A ferramenta de corte É um estilete Ou uma tesourazinha Você vai pegar A ferramenta Que emenda É uma cola Ou uma fita adesiva Eu editei Um filme Em Super 8 Em 2003 2003 Numa muviola Eu editei Numa muviola Que é um objeto De museu Um objeto Esse filme O filme O filme do André de Novaes Da filme de plástico O André Hoje ele é da filme de plástico Um dos maiores diretores Aí do Brasil Eu fiz o curso De cinema livre com ele E ele tinha apenas Dezoito anos Fez esse filme Em Super 8 Ele ganhou Ganhou o festival De gramada Eu fiz edição Desse filme Numa muviola Emendando Cortando Com estilete E emendando Com fita adesiva E com cola Esse copião Então a metáfora É a mesma É a gente Isso que Eu acho que a gente Importante A gente ter em mente Aí muita gente Fala assim Qual o software Utilizar Gente Aí depende Muito Do que você vai fazer Depende muito Do que você quer fazer Porque hoje em dia A gente tem Softures Softures Específicos Por exemplo Já tem Softures Com linguagens Específicas Da animação Ou Que se trabalham Só com Foto E trilha sonora Por exemplo Tipo um powerpoint Animado Alguma coisa desse tipo Que tem coisas Geniais Tem filmes Geniais Ganharam prêmios No mundo Festivais de cinema Que só utilizam Foto E trilha Sonora E áudio E que sim É uma linguagem Se você quer se apropriar Se você gosta Dessa linguagem Você pode Se apropriar Dela Então gente Vai depender muito Do que você quer fazer O outro dia mesmo Durante a pandemia Eu precisei fazer um vídeo Para a universidade Que é um vídeo Um tipo de vídeo Que está Muito utilizado hoje Que são aquelas mãos Que desenham Sabe Que vão passando Chama-se Rand Draw Alguma coisa assim Que vão passando E aí você vai contando Explicando alguma coisa Algum processo E eles vão E ela vai desenhando Gente Tem mais de 10 Softwares Que fazem isso Já que já tem esses Já tem os Templates de mão Já tem alguns Templates de desenho Tem inúmeros Inúmeros sites E aí eu Eu me apropriei De um Para fazer Durante um tempo Vi lá A lógica de edição Era essa mesma Que eu te falei De juntar uma cena Com a outra Trilha de vídeo Trilha de áudio E produzir um vídeo Lá Desse formato Que há um tempo atrás Eu precisaria De todo Um trabalho De animação Específico Para fazer isso Lá No site No Beablar Eu coloquei Na bibliografia No final No final da bibliografia Tem um link Para um Blog Um outro blog Onde ele Esse blog Apresenta 12 softwares De edição Gratuitos Muitos deles De código aberto Software livre Eu conheço Eu conheço Alguns Não conheço Todos Tem alguns Muito mais Complexos Outros Mais simples Mas está lá O link Se vocês quiserem Ver E tentar Experimentar E para experimentar Um software A Anelisa Fala isso No livro Do Escrever Hoje Precisa de um Tempo Precisa de uma Apropriação Mas É assim Que as coisas Que aqueles Todas aquelas 500 horas Por minuto De vídeo Estão sendo Produzidas Aí Então Gente Edição Editor Até hoje Eu tenho Dificuldade Por exemplo De saber Um formato Que eu tenho Que exportar O filme Muitas vezes Eu ligo Para colegas Ou Tem que ir Fora de discussão MP4 H264 Wave Move Tudo Sempre Isso Sempre Me confunde Sempre muda Também Mas A gente Utilizando A rede Utilizando Os pares E aí Nesse sentido Eu fico pensando Que Professores Que estão Nesse processo Eles podem Utilizar A rede Sim Os Estudantes Para criar Um Ambiente De criação Coletiva Ali Talvez Os Professores Do ensino Infantil E fundamental Mas Podem utilizar Os pais Dos alunos Eu tenho Uma prima Que está Produzindo Várias coisas Para o ensino Infantil Eu estou Acompanhando Até eu Pensei Nela Quando Quando Propus Essa Oficina Porque eu vi Que ela Comprou Chroma Key E está Fazendo Aqueles Fundos Sabe Contando Contando Histórias Contação De histórias Estou achando Super interessante Falei Caramba As pessoas Elas Estão Improvisando Ali Tentando Tentando Fazer E eu pensei Muito Falei assim Ah Eu Propor Essa conversa Aqui Vendo Isso E Então Tá Aí Editamos Passamos Pré-produção Produção Pré-produção Editamos Geramos O filme Não Está pronto Não Não está Pronto Gente A gente Depois que o vídeo Fica pronto Primeira coisa Que eu recomendo Acho interessante Principalmente Num processo Coletivo Num processo Que é feito Em uma escola Com uma turma É assistir O vídeo Antes de jogar Ele para a rede Antes de exibir Assistir Junto E avaliar Gente Porque é muito 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 fácil De ter pequenas alterações O áudio Não está bom O vídeo Está muito grande E nesse sentido Eu queria falar Da questão do áudio Que ela é fundamental Os Os celulares Os equipamentos Celulares Eles conseguiram A nanotecnologia Conseguiu Minotarizar A lente De uma forma Muito perfeita Se a gente De compor Tirar essa lente Aqui de um celular Não tem uma lente Só São inúmeras lentes Tem celulares Que tem até 10 lentes Microlentes Aqui Por isso a gente Consegue tirar uma foto De tão perto De longe E consegue Desfocar o fundo Às vezes Isso Isso A nanotecnologia Conseguiu fazer Já A captação De áudio A nanotecnologia Não conseguiu Diminuir Os gravadores De áudio De uma forma Que ele fique Tão bom Quanto um Gravador de áudio Maior Um microfone Maior Então assim Se o áudio Tá ruim Do seu vídeo 50% Do seu vídeo Tá ruim 50% Não tem nada Pior Do que um vídeo De áudio ruim Então assim Você assistir Uma produção Falar Opa Essa trilha sonora Tá muito alta Vamos abaixar Vamos tentar aumentar Vamos tentar tirar Um ruído E áudio Gente Não tem jeito De consertar Na ilha de edição Não tem jeito mesmo Você tem que gravar O som Límpido mesmo Eu até tenho aqui Eu tenho um gravadorzinho De áudio Desses Tascam Aqui Ele grava A trilha O áudio Separado Do vídeo Às vezes Por isso Que tem que fazer A claquete Muitas vezes Para você Emendar Na ilha de edição Que é um processo Mais profissional O áudio Com o vídeo Tenho aqui Por exemplo Também Um microfone De lapela Faz toda Uma diferença Se você for Gravar No seu celular Você pesquisar Que tipo De microfone De lapela Funciona No seu celular Ele vem Com fio Grande É super frágil Isso aqui Quebra muito rápido Muito fácil Mas ele garante Uma qualidade De áudio De áudio Por exemplo Na rua É muito Muito melhor Outro equipamento Que são os dois Únicos equipamentos Que eu vou sugerir É o tripé Que faz toda A diferença O tripé Ele deixa A imagem Muito mais Profissional Do que você Com um celular Na mão Ou improvisado Em cima De um livro Em cima De um Começa a improvisar O tripé Ele faz Muita diferença Então Eu até coloquei No Beabla Lá Esse exemplo É Tentar tomar Esse cuidado Com o áudio E tentar Tomar esse cuidado Com o tripé Também Que eu acho Faz muita diferença Então gente Assistimos O vídeo Tem algumas alterações Tem alguma coisa É hora de Devolver esse vídeo Para a comunidade Publicar esse vídeo Se eu estivesse Numa escola Num processo De ensinar E aprender Num processo Pedagógico Eu poderia fazer Uma mostra De cinema Uma mostra De vídeo Um cineclube Mostrar toda A construção Do nosso vídeo A pesquisa E sensibilização Mostrar Outros vídeos Que dialogam Com esse produto Nosso Fazer Uma exibição Para a comunidade Abrir a escola Para receber Outras pessoas Porque O audiovisual Gente É muito difícil Você utilizar ele O tempo inteiro Dentro da escola Eu acredito Que são momentos Específicos Que você pode usar Momentos de respiro Você tem os momentos De inspiração De expiração Você planejar Ao longo De um ano Pedagógico Quais momentos Ali você gostaria De trazer O audiovisual Para a sua produção Ou diluir Isso ao longo Do ano Também Eu vou muito Por essa linha Então gente Já que a gente Não está na escola A gente não pode Fazer uma amostra De vídeo A gente não pode Fazer um cineclube Uma exibição Para a comunidade Abrir as portas Da escola A questão é Publicar isso Numa rede Em um desses sites De vídeo Que a gente tem Que eu chamo Esse processo De retroalimentação Da rede Por quê? A partir do momento Que você joga Essa produção Para a rede Você está também Criando Um Base Para a pesquisa De outros professores Você vai retroalimentar Você está gerando Conteúdo Que pode ser Utilizado Em outras práticas Educativas Como referência Ou como Até como Base principal Também De uma aula De um processo Nesse sentido Eu acho interessante A gente pensar Nas licenças Que são É uma coisa Um assunto muito Interessante Da cultura digital São as licenças Creative Commons Tem todo um site Creative Commons Eu não esqueci De pôr essa referência Lá no Beabla Mas Que você permite O uso Da sua obra Para fins Não comerciais Para fins Educacionais Isso é muito interessante É uma cultura Nova E que Muito válida Também Para esse tipo De produção Então Colocamos na rede Escolhemos licença Avaliamos Tem comentários Tem críticas É sempre bom E Deixar um tempo Para avaliação Da produção Eu gosto Deixar sempre Mais ou menos 5% Do meu tempo Para avaliar Aquilo que eu produzia Para avaliar com os estudantes Avaliar coletivamente Avaliar individualmente Aí depende De cada um Da prática De cada um Mas Era basicamente isso Eu ia trazer Para vocês E essa É A nossa conversa Muito bom Michel Eu estou pensando Aqui A Lidiane Lidiane está falando Às vezes Os alunos Não têm Muita habilidade Na produção Desses vídeos Eu acho Que a gente Se surpreende O Michel Falou mais cedo Aqui Da necessidade De Formar grupos Com habilidades Diferentes Habilidades Cada um Fazer uma coisa E tal No final Ela pergunta Como avaliar A produção Eu acho Que é uma coisa Que depende Muito Do professor Da série Que está Mas eu acho Que a gente Se surpreende Eu já fiz Uma oficina De vídeo Poemas Com alunos De ensino médio Lá em Floriano No interior Do Piauí E foi Muito legal Muito legal Eles com celulares Deles Que é o que a gente Tem Muitas vezes E eles nunca Tinham feito Eu cheguei lá Mostrei vários Vídeos Vários Vídeos Poemas Usando linguagens Diferentes Cada vídeo Poema Era de um jeito E eles Saíram Tiveram tempo Para fazer Mas foi Surpreendente Foi bem legal Eu acho Que aí depende Também do nível De exigência Da gente A coisa Funciona Deixa eu te falar O que o pessoal Comentou aqui A Arlene Comenta que Os professores Caíram de paraquedas Tiveram que se adaptar Na marra Você cita O dissertor Nós colocamos aqui Os nomes Aqui nos comentários Os nomes dos livros Que ele citou Essa ideia Do dissertor De fazer com que é possível Fazer com que se tem A Ângela A hora que você comentou Sobre a quantidade De horas De vídeo Lançado ali Por minuto A Ângela Falou assim Imagina agora Como que deve estar Esse número Durante a pandemia Que todo mundo Tá pondo vídeo Pra todo lado A Cris Tem coisa aqui Que é Só elogios A você A Cris Adorou o nome Do site Do Beabla Gente Vai lá Que ele deixou O material Lá pra nós Beabla .com.br O Alexandre Lá do Cefete O Alexandre Comenta uma coisa Sobre o TikTok Só brincou Assim Que é a história Do grão em grão A Arlene Comenta Que a gente tem Estímulo visual Pra tudo Hoje Que é muito Poderoso Isso A Lídia Falou Que essa conversa Nossa Que era uma Ambiência formativa Maravilhosa Foi um elogio Dela Acho que foi Muito informativo Mesmo O Marcelo Amaral Passou por aqui Doutorando lá Nosso também Agradecendo O papo Nós que agradecemos Marcelo Não sei se ele ainda Tá aí Marta Tá aqui Quero registrar Marta Rocha Costa Constância Lima Duarte Passou por aqui Carla Coscarelli Não sei se ainda tá Renato Negrão Performer Poeta Ah bacana Trabalhei com ele Também na IC É Tá por aí Não sei se ainda tá E o poeta lá O poeta gaúcho Que mora na Paraíba Há muito tempo Lau Siqueira Passou por aqui também É A Sibeli Achou o material Do Beabla Excelente Muita gente Agradecendo Gente Nós é que agradecemos Né Vocês estarem aqui A Marta Agradeceu A Claudemira Falou que sua fala Foi muito bem planejada Agradece E fala que o professor Precisa ter coragem De arriscar Renato Negrão Tá aí Mandou o coração Ah bacana Que bom Uma honra Você tá aqui Cara Você sabe que A gente O Renato Fez uma proposta Aí outro dia Eu que ajudei Você acredita Que eu montei Um vídeo pra ele Olha Já tá terceirizada Já tá fazendo TV Terceirizada Olha a cara de pau Né Mas eu acho que Deu certo Né Renato Depois ele conta pra nós O Ricardo Quaresma Também Que a gente conhece Tá lá Falou assim Eu trabalhei no ano passado Com turma de primeiro ano Do ensino médio Ajudei a turma A formar grupos Mais multi-habilidosos E o resultado Foi surpreendente Eu acho também Que a gente se surpreende Essa moçada Faz mais coisa Do que a gente Costuma Permitir Né De nada Viu Ricardo Obrigada você A Claudemira Fala então Que o professor Tem que ter coragem De arriscar também Né A gente não tá acostumado A arriscar essas coisas Né Mexer com outras linguagens E tal A Sibeli Pede a parte 2 Desse papo Podemos arrumar Né É A Lídia Tá concordando Com você Quando você diz Que todo professor É pesquisador A Alicia Que é a nossa Estudante Nossa estagiária Falou que é muito importante Seria importante Parcerias entre professores E pessoas Terem experiência Com esses dispositivos Ia ser legal Né Se a gente Conseguisse Colaborar Mais Né É O fato é que Assim Diante Dessa Revolução Que eu gosto De chamar Assim As escolas Elas poderiam Já ter Um estúdio Um local Tem até um texto No 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 Escrevi Há uns Três anos Atrás Que é assim Por que devemos Ocupar Ocupar O laboratório De informática E a ideia dele É mais ou menos Essa É melhor Estragar Do que apodrecer Porque muitas vezes O laboratório De informática Apodrece E não E nem é estragado Porque Mas assim A gente sabe também Que tem muitos Problemas Muitas limitações A escola pública Eu já vi Coisas do tipo O material chega E fica no CPF De um professor Ou de um diretor Existe aquela Uma certa Até uma ameaça Se aquilo sumir Se aquilo estragar Isso pode ser Cobrado De alguma forma Já vi coisas Muito desse Nesse sentido E que não Priorizam Essa apropriação É muito amarrado Pelo menos era Tomara que melhore A Jo Boechat Pediu para você Indicar algum Sólito de animação Se você conhece algum Você acha legal Sim Olha De animação Tem inúmeros softwares Eu vou falar Que isso muda Muito rápido Mas assim Tem Porque até dentro Da animação Tem vários tipos De animação Por exemplo Tem algum software Específicos Por exemplo Para a criação De personagens Histórias em quadrinhos Você cria Balãozinhos E vai E constrói Uma história Uma história animada Tem software De animação Igual eu te falei De hand draw Eu acho que Vale Tem que começar A pesquisar Mesmo olhar Esses blogs São muito melhores Do que eu Esses blogs Que analisam Tipo assim Os cinco melhores Sites De animação Os cinco melhores Software de animação Gratuito E aí dá uma lida Nisso Porque Assim Especificamente Para indicar Eu Não tenho Mas tem muita Coisa fácil De fácil acesso Que é possível Se apropriar O Renato Está vendo o site Aqui Está curtindo Também Renato Bacana Alguém concordando Deixa eu ver aqui O Ricardo Quaresma Falando que seria legal Se a escola Tivesse uma sala De produção Audiovisual Ninguém tem Quase ninguém A coisa Não foi levada A sério A Neuza Pede para você O pessoal Já resolveu Porque de vez em quando Você mostrava Uma capa de livro E a pessoa Não conseguia ver direito Pedia para o pessoal Colocar de novo Então já resolveram Colocaram aí As referências O Aquiles Por exemplo Obrigada Aquiles Ele foi colocando As referências Para todos Pegar A Rejane Pergunta Se o podcast Pode ser considerado Produção audiovisual É É só áudio O podcast Ele é É algo que surgiu A partir do rádio Da linguagem radiofônica Mesmo Do programa de rádio Que muita gente Falou assim Nossa O rádio morreu O rádio está morto E está cada vez Mais 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 vivo Essa Essa produção De áudios E que permite Muita coisa também Nossa Em termos de experimentação De linguagem Nossa Em termos de experimentação De linguagem É uma das coisas mais Gostosas De se trabalhar Até porque O nosso rádio Ele é péssimo Né Assim Ele é muito Encapsulado Né Muito cristalizado Né Igual eu estou falando Esses programas Da rede Parabolinóica Que a IC Produzia Com o pessoal Da saúde mental Babilak Bar Né Aquela turma Trem Tantan Eram uns programas Geniais Assim Programas de 15 20 minutos De conversas É E assim É Né É Experimentando Ali Né As possibilidades Daquela linguagem Isso assim Eu estou lembrando Aqui Quem me deram Na minha época De escola Ensino fundamental E médio Principalmente médio Tivesse tanta possibilidade Eu lembro que eu era Apaixonada com vídeo Pra você ter uma ideia Eu tenho aqui Porque eu digitalizei Depois Vídeo que eu fiz Usando uma câmera E dois videocassetes Sim Eu fazia corte Editando com vídeo cassete Pra fazer trabalho Da escola Mas dava um trabalho Sensacional Eu fico pensando Se eu tivesse Ferramentas fáceis Como tem hoje Né Era uma loucura Eu tenho Tudo gravado aqui Que era muito divertido É Seu filho Mandou dizer Que está te assistindo Bacana A Olivia Mandou recado Ele falou Pra eu mandar Um abraço Pra você Antônio A Sucena E Olivia Vocês estão me assistindo Ele pediu Deixar o processo A Rejane pergunta Ele pediu A Olivia Deu recado A Rejane Pergunta Se você autoriza Divulgação E uso dos vídeos Do Beablar Na escola Ah claro Aquilo ali É tudo Creative Commons Né É pra usar É pra usar Sim O Vicente Meu colega Lá do Cefete Vicente Seu professor Ele fala Que o projeto Cicom Do Cefete Só foi possível Desde 2014 Pra estágio De nossos alunos De letras E de alguns alunos Do ensino médio Graças ao Michel A Luana Cruz E a Leila Caer Que eram mestrandos Na época Levaram Carregaram o piano Fico feliz por isso Fico feliz Sibeli está perguntando Se a gente vai salvar Essa live Vai Essa live Vai ficar 24 horas Na IGTV E vai ser salva Porque a gente está montando O YouTube Desse projeto Tá gente Depois vai ter Todas as lives Lá daqui a um tempo E vai virar o livro Vai virar o livro Depois O Aquiles Está dizendo É porque Teve gente Perguntando Onde comprar Esse gravador Que você mostrou Aí Porque a Rejane Por exemplo Tentou aqui em BH E não sabe Se foi no lugar certo Aí o Aquiles Está falando aqui Que na rua Carijós Com Guarani Tem Várias lojas De eletrônica Equipamento de áudio Pode ser que tenha Mas você sabe Olha Então Tem duas marcas Que são muito Mais famosas Que é a Tascam Essa aqui E a Zoom E tem vários modelos Né Mas Esse tipo de coisa Assim Se bobear Nesses shoppings De Nesses grandes shoppings De shopping Oi De eletrônica Se bobear Acha Eu acho Provavelmente Acha E Tem essas lojas Específicas Por exemplo Essas que o Aquiles Falou Tem algumas lojas No centro ali De BH Que são Só de Coisas muito Específicas De audiovisual Pode ser que se ache E tem que dar Uma procurada E na internet Né gente Que aí Esse tipo de coisa Que é muito fácil Comprar também Em sites Mercado livre O negócio é saber O modelo direitinho O nome Exatamente O Aurélio Também Nosso colega Doutorando O Aurélio Pede você falar um pouco Sobre microfone Também Porque ele acha que Ele ficou pensando Até se a gente Não vai precisar Usar microfone Com máscara Daqui a pouco Né Por causa da pandemia É É o microfone Microfone Tem vários tipos De microfone E vários jeitos Que o microfone Trabalha Por exemplo Esse microfone Aqui Que é a mesma Lógica Do microfone Sorvete Aquele sorvete Que os repórteres Usam Na rua Por que Que ele funciona Porque O campo O campo Que ele capta Ele é uma auréola Aqui Aqui em cima Pequena Curta Por isso Que o repórter Na rua Fala De frente Lá pro microfone Sorvete E pode passar Um carro Pode passar Uma manifestação Pode passar Um Porradaria Comendo E ele Tá aqui Falando Porque O campo De captação Dele É em volta Aqui Já o microfone Direcional Por exemplo Aquele que a gente Vê No cinema Ele é direcional Em tanto inglês Ele chama Shotgun É uma Espingarda Então Pra onde Você apontar Ele Ele vai Capitar É lógico Numa amplitude Por exemplo Dez Cinco Dez Mers Então E aí Ele minimiza Toda a captação Do lado Então Por isso Que o microfonista É aquela figura Super importante Quando Uma pessoa Tá falando Ele vai Direcionando o microfone Pra pessoa Quando O microfone Outra pessoa Tá falando Então assim Tem vários tipos De microfone E também Demanda-se Pra Uma Necessidade Específica É De Cada Necessidade Específica Eu tenho Só pra lembrar Aqui Que eu quase Não usei Eu acho que Eu usei Uma vez O microfone De professor Da aula Que é aquele Que você Igual a Madonna Que você Fica com Uma caixinha Na cintura Sabe A caixinha É o amplificador A própria caixinha Ah Ela é uma caixa De som É uma caixinha De som Que fica na sua cintura E o microfone Fica aqui Ajuda um pouco Quando é Tudo muito grande Difícil É igual É igual os Hare Krishna Hare Krishna Lá no centro Cantando Nessa caixinha É esse aí É esse aí Meu A Rejane Pergunta Uma coisa Ela fala Se é uma boa Ideia Fazer vídeo Com uma cena De um livro Literário Acho que sim Muito do cinema É tirado de livro Olha Olha No tempo Que a gente Dava aula Lá na Cabum A Flávia Peré Ela fez Uma experiência Super legal Com Sinopses De livros E animação Foi super legal Super bacana Tem leitura De trechos De livro Que É legal Tem muita Possibilidade É aquela questão De experimentar Mesmo Se apropriar Entrar no universo Eu gosto muito De fazer leitura Leitura de poema Tem leitura Que aparece na minha cara Leitura que não aparece Que eu filmo qualquer coisa Hoje mesmo Eu participei Se vocês quiserem lá ver São leituras De poemas De uma poeta Aqui chamada Ieda Prates Bernes Está no site Da Academia Mineira de Letras E só hoje eu vi Eu gravei só o áudio Que eles pediram Eles me mandaram já Quais poemas Eu devia ler Pediram pra eu gravar Um áudio sem barulho E tudo Uma dica Aliás É entrar dentro do carro Viu pessoal Banheiro também O banheiro Dá um eco Dá um certo eco Mas entrar no carro E fechar lá dentro Dá uma protegida Que em casa É casa comum Não tem estúdio Nem nada Pô caixa de ovo No banheiro Também É isso Aí eu gravei o áudio Mandei só o áudio Não sabia Como que ia ser E hoje Foi pro ar Eu fui lá ver Eles fizeram Imagens Das próprias páginas Dos livros dela Umas imagens Que andam Umas sobre as outras Foi um negócio bonito Delicado Sabe Com a cor Da letra Que estava no livro A textura Da página do livro E eu não tinha ideia De que seria assim E no fim Tem uma foto Da poeta Então assim Tem tanta coisa Para fazer Né Michel Tanta possibilidade E com a literatura É o início de tudo O cinema Sempre se inspirou Na literatura Só nessa pandemia Eu devo ter assistido Uns dez filmes Que foram De livros Um monte A Marta Uma hora Quero agradecer Marta Cátia Que se viraram Com os livros A Edna Está adorando Conhecer o jargão Da área Ela fala Foi uma delícia Descobrir Essas palavras Se apropriar Dessas palavras Também Da linguagem É um jeito De você Começar a pensar Com essa estrutura É E é uma área É um outro universo Todo um universo Aliás Que a gente pode Ciscar nele É claro Que vai ter gente Que é profissional Ano retrasado A gente levou Lá no Cefete Para uma palestra A Maria Rezende Que é uma montadora Lá do Rio Maria é montadora Profissional Filha de cineasta Do Sérgio Rezende Da Beatriz A Júlia Rezende A irmã dela É diretora E o trabalho Da Maria é montar E foi muito legal É um povo Que vira profissional Nisso Vive disso Inclusive Mas a gente Que quer dar aula E está tendo Que dar aula remota E está tendo Que usar o vídeo É coisa Que a gente Aprende um pouquinho O uso Recursos Que a gente tem Celular Dois celulares Às vezes Gravo áudio Um e a imagem No outro Sim Aliás Uma dica Também Que eu andei procurando Porque eu precisei Agora É se vocês tiverem Dois celulares Em casa Gente Ou pegar um emprestado Você gravar o áudio Você gravar a imagem Com um E no áudio Você gravar Transformar seu fone Em microfone De lapela Compreendi Isso eu não sabia Não É gambiar É legal Gambiar Total Maravilhosa Espera aí Que eu vou mostrar Espera aí Olha que sensacional Que eu aprendi Precisava Nesse problema Que você citou Que eu precisava Gravar uma cena Meio na rua E um barulhão Danado na rua Meu celular Capitando tudo Carro Passarinho Aí o que eu descobri Olhei isso na internet Vou repassar Eu peguei um fone Velho Um fone Igual esse aqui Que eu estou usando Que é isso aqui É o microfone É o microfone É o fone É o microfone Só que com Com o sinal invertido Isso O que eu fiz Peguei um fone Velho Cortei Aqui Cortei aqui Fechei com Superbonder Então Virou isso aqui Ele já Ele saiu daqui Dois fios Para os meus ouvidos Eu cortei os dois fios E esse fone Já vinha O fone já vinha Com o clipe Sim O que você pode fazer Colar um pregadorzinho Eu ia colar Um pregadorzinho Daqueles pequenininhos Eu peguei isso aqui Com o clipe Já Ó Lapela total Então o que você faz Você prende esse Num celular Né Não pode estar muito longe De você Né Ou tanto faz Pode estar longe sim Olha o que que acontece Você prende esse aqui Na sua roupa E liga o celular Liga ele no celular No seu bolso E com o outro celular Você filma Sim Entendeu? Depois você junta Depois você Se você juntou Ah assim Não tinha que ter Uma sincronia Da sua boca Com o áudio Você conseguiu Dar essa sincronia Ah Você fez uma claquete Você fez a claquete Entendeu? Então assim Ó as gambiarra Eu sei que funcionou Então alguém perguntou aí Gente O site é o YouTube Da Academia Mineira de Letras Eu não sei o endereço Eu não sei o endereço de lá Se alguém conseguir achar aí YouTube da Academia Mineira de Letras Tem hoje lá A leitura poética Da Ieda Prats Que eu só vi hoje também O pessoal tá rindo de mim aqui Rindo das gambiarra Né Mas é É o lance Gente É A Rejane perguntou Então deixa eu ver Uma outra coisa aqui Aí por último Michel A Caldemira pergunta Se você sabe Aplicativo de celular Que edite vídeo Olha Tem gente fazendo celular Tem Tem números Números aplicativos Igual Eu tô falando assim Igual O No Inverno Cultural do ano passado Aqui da Da UFSJ Eu Eu pudei em uma área Que chama Mutirão Cultural Ecologia dos Saberes E era uma série de oficinas Aí a gente recebeu Aqui Até ficou aqui em casa O Russo Russa PR Poeta Tilharia Pesada da Rima Quem conhece o Russo E o Leandro Zerê Lá de Eles são lá de Ibirité Pô Um trabalho super legal E o Russo E o Zerê Deram uma oficina Aqui de vídeo poesia Só com celular Eu não sei qual software Que eles utilizaram Eu sei que as produções Ficaram super legais Então é por isso Que eu tô falando assim Às vezes Perguntam assim Ah qual software E tal Isso muda muito Gente Muda muito E essa questão mesmo De se apropriar De ver Funcionou Rolou Conseguiu Vamos fazer A dica é aquela Que você deu Procurar essas listas De 10 softwares 10 aplicativos Exatamente Exatamente Acabam um Aparece outro Exatamente Tudo na internet É efêmero A não ser os dados A não ser os dados Que a gente Estão Da nossa vida Que a gente Não sabe Onde que está Que de fato Isso está muito Bem guardado Mas assim Em termos de sistema Tudo é muito 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 Efêmero Então assim Às vezes um software Que eu utilizei Há 5 anos atrás Estava na versão 2.0 Aí você chega Está na versão 3.0 E você pega Baixa no computador E está muito ruim A comunidade Já saiu Já deixou De atualizar Então assim Eu acho Que vale a pena Mesmo Essa bricolagem Mesmo Essa experimentação E uma coisa Que eu vou lembrar De novo A moçada Costuma saber A meninada Aí que está Aí está o Você chega na sala E fala assim Aí pessoal Aí aparece um Ah eu sei Eu uso tal Já aprendi muito Meu filho tem quase Está virando agora Vai fazer 16 anos Direto Pergunto para ele O que você usa Para fazer tal coisa Aí ele fala Ah tem esse Tem esse E eu vou Isso aí funciona Isso aí é ótimo A Marta A Marta Um nome Nome oriental Tá Não sei falar Então a Marta Fala que experimentou Um que chama YouCut Sim Aplicativo de celular Falou que gostou bastante É todo mundo falando Desse YouCut Então deve ser bom Se todo mundo está falando É porque está rolando É porque está rolando Ele está na onda aí Então Michel Dê sua mensagem final Aí para nós Ué não Bacana Agradecer Aí foi ótimo Assim Gostei muito Assim falei Muito rápido Né E muito genérico Também Mas Era porque É um assunto Muito amplo Também E agradecer O Cefete Né Pô Essa casa aí Que eu adoro É Não sei Eu Eu mudei Para Belo Horizonte Com 14 anos Eu morava Em 12 de Indaiá Né Eu mudei Fui sozinho Né Meus pais ficaram Em 12 Eu mudei PH com 14 anos Para fazer o cursinho Para fazer o Cefete Não passei E foi uma grande decepção Na minha vida Porque No ensino médio Eu passei por 5 escolas No meu ensino médio Foi totalmente caótico Então você vê Como é que é as coisas E hoje Eu trabalhando Com o ensino médio Assim Voltando ao ensino médio Tantas vezes Como eu voltei Para mim E o fato De eu não ter passado No Cefete Para mim Foi muito Muito pesado Na época E influenciou Em toda a minha História E eu voltei para 12 Voltava para BH E foi uma bagunça Mas hoje Você está lá Matriculadinho Já estou Fiz o Cefete Fiz o mestrado E agora estou no doutorado Voltou Em grande estilo Estou muito feliz com você Lá Realizei Eu sou Obrigada Viu Michel Obrigada Por topar Falar tanta coisa Em tão pouco tempo Vai bacana Eu desvote mais Viu Obrigada Viu gente Então nós vamos encerrar Vai ficar na IGTV Essa aula aberta Depois vai para o YouTube Que está sendo preparado Para pôr todas as lives Dessa etapa Tá E eu vou pedir para vocês Ficarem de olho Que eu tenho Divulgado regularmente Aqui As nossas lives Quem são as pessoas E tal Tá Obrigada Michel Obrigada gente Até mais Até logo Tchau 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 Tchau